Dia da Secretária, nós estamos aqui no Anso Café Colonial, para um café diferente, com todas essas meninas bonitas que trabalham nessas clínicas aí, que estão com a gente o ano inteiro, né Vanessa? Eu estou muito feliz, a gente fez esse convite para elas, para comemorar, a gente não esquece, porque ela está o ano todo, né, trabalhando ali, atendendo nossos clientes, atendendo nossa equipe, então sem elas nada seria possível, então a Dini junto com a Zayz, que é o nosso fornecedor, fizemos esse café colonial, nesse lugar lindo, maravilhoso, especialmente para elas, para comemorar esse dia. E este café super combinou com as meninas, com a data, ficou um ambiente super gostoso, além de umas coisas maravilhosas ali, não tem nem como você experimentar tudo, né Vanessa? Aqui é tudo lindo, a gente tem o privilégio de ter o pôr do sol, que é a coisa mais linda aqui do lugar, a comida da minha amiga Leide é maravilhosa, é espetacular, ela faz tudo com o maior amor, carinho, e o lugar é lindo, ainda tem muito sorteio, brinde, música ao vivo, então eu quero que elas se sintam felizes hoje, o dia é delas. Bom, e a Diniz vem com uma data importante que está chegando, né? É, o mês que vem, 10 anos de alto que a Diniz, São José do Rio Preto, é a primeira loja, eu estou muito feliz, a gente vai comemorar com uma festaça, um festão grande no Vila Conte, eu vou confirmar a data ainda que vai ser, mas eu estou muito feliz, porque eu acho que 10 anos, uma década merece comemoração, né? E como é o estilo da Diniz, com certeza absoluta, todas as lojas que você comanda vai ter aquela promoção para comemorar os 10 anos, né? Sim, mil armações de graça por dia, lentes multifocais de R$ 29,90, lentes bifocais de R$ 19,90, então a gente vai fazer que o presente é para o cliente, o cliente vai ter todos os descontos. Vai ser um mês inteiro de festa? Um mês inteiro de festa. Na verdade, vai começar o mês inteiro, mas eu vou levar um ano comemorando. Porque a Vanessa gosta de festa, né? Eu amo festa, falou que a dia da secretária eu estou fazendo festa, 10 anos eu estou fazendo festa, tem que fazer, né? Tem que comemorar a vida, comemorar tudo que Deus nos proporciona. Elayne, vocês trabalham aonde? Olinto Hospitalmo Center. As duas? Nós duas. E vocês trabalham bastante com a Diniz, indica, o pessoal pergunta, como é que acontece? Sim, com certeza, eles perguntam da qualidade, a gente confere os óculos deles na nossa clínica, então só temos a agradecer a ótica de início, valeu a pena. E o café hoje valeu o passeio, né? Está lindo, né? Perfeito, muito lindo o local. Presentão, né? Ótimo. Bom, e num café tão bonito aqui que está acontecendo pelo dia da secretária, tem que ter entretenimento também, e quem veio para cantar para as meninas é a Paula Bertone. Que bom te ver, Paula, mais uma vez. Que bom, Malu, para mim é um prazer te ver também, que isso. Olha, pelo segundo ano consecutivo a gente está aqui, graças a Deus, né? Agradecendo a Vanessa sempre. Gente, hoje a gente traz um repertório bem gostoso, lógico, 80% sertanejo, o resto é axé, funk, anos 80, fazer esse pessoal dançar bastante aqui hoje, viu? Ó, e festa, acho que quase 100% de mulher, né? Deve ter algum homem também, quase, elas cantam mesmo. Cantam, dançam, curtem bastante, é isso que é o bom. Eu estou ao lado da Aline, Aline você trabalha onde? No Hospital do Olho Rio Preto, no Orpe. Um dos mais tradicionais, né? Sim, referente. A gente indica não só pela parceria que a gente sempre tem, que eles proporcionam para a gente, mas também pela qualidade de serviço, que a gente já sabe que estão muitos anos no mercado, né? Eu estou ao lado da Sheila, da Simone e da Diana, que estão aqui curtindo com as colegas. Está bom aqui, Sheila? Uma delícia, muito bom. Você já tinha vindo no café? Não, não conhecia. O que você achou? Gostei, um ambiente gostoso, agradável. Dá para curtir, Simone? Muito, muito legal. Eu já fiquei sabendo que daqui a pouco vai ter um sertanejo aí para vocês cantarem até. Vamos dançar e cantar. E vocês trabalham aonde, Diana? Nós trabalhamos no Dólios. Feliz Dia da Secretária para vocês e se divirtam. Obrigada. Obrigada. Gente, olha só que bacana. Várias delas aqui, celebrando o Dia da Secretária. Várias moças bonitas, mulheres poderosas, Mirna. Ah, com certeza. Malu, e mais uma vez, todo ano a gente prestigia esse dia tão especial, que é o Dia da Secretária. E dessa vez a gente está fazendo um programa bem diferente. São merecedores sim, porque estão com a gente todos os dias. E a gente tem um relacionamento, graças a Deus, maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.